Porra, 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 nossa, olha se for, ó Que só você sabe, desce rebolando, cheia de tesão Ripe no cu, olha pra trás, que o Pablo te dá pressão Vence até o chão, vence até o chão Hoje você vai fuder na minimação do botão Vence até o chão, vence até o chão Muito bom, passa a prisão na menina de mal na puta com o Luciano do YouTube Como é isso? Aqui foi alguém que botou, não é possível que o, mano, o coronel ia lançar Mano, não é a cara dele, mano Ele tá numa cara mais, sei lá, Jorge Benjó, Gilberto Gil Tá ligado? Pode dizer que ele tá escutando um, mano Muito bom, passa a prisão na menina de mal na puta com o Luciano do YouTube Que porra é essa, velho? Caralho Eu não sei nem o que que ele sabe Como assim a fila? Oxi, isso é o banheiro dos homens, amor Não pode entrar Amor? Não tô te ouvindo Que? Tá acontecendo com o Raed, cara Já perdi tudo que eu ia falar com ele Não sei nem o que que eu ia falar com esse desgraçado Foi bom, foi bom, foi bom Você vai ficar de novo Eu não sei whether Ele não sei nem o que São as segursas Seis ismale Não são as segursas Não são as segursas Então, faz gente E então, vamos lá